Tá na hora da previsão do tempo. Nesta quinta-feira aqui em Três Lagoas as temperaturas variam de 18 a 35 graus. Céu aberto e o sol marca presença durante o dia todo sem previsão de chuva. Hoje a velocidade do tempo será de 8 a 17 km por hora com rajadas de até 34 km por hora. Já amanhã temos previsão de chuva em algumas cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul como a Aparecida do Taboado e Paranaíba. Sexta-feira então o tempo vai ficar assim. Vamos ver como que fica aqui em Aparecida do Taboado, Três Lagoas. Ah, a gente tem imagens. Muito obrigada, meu diretor. Muito obrigada. Nós temos imagem aí, olha, do Cristo aqui de Três Lagoas. Céu aberto, sem nuvens e um calor daqueles. Agora sim, meu diretor, muito obrigada. Olha, muito obrigada. Três Lagoas então a mínima será de 18 graus e a máxima de 35 graus nesta terça-feira. Em Brasilândia será a mínima de 17 graus e 34 graus a máxima. Água clara, 18 graus com máxima de 35 graus. E olha, o sol predomina, viu? Já em Aparecida do Taboado e Paranaíba tem chuva, como eu falei para vocês. A mínima em Aparecida do Taboado é 20 graus e a máxima 35. Paranaíba começa com 19 graus e a máxima é de 36 graus. Inocência, ensolarada. A mínima é de 16 graus e a máxima é de 36 graus. Isso mesmo, e quem gosta do sol, gente, olha, aproveita, viu? Aproveita amanhã, sexta-feira aqui em Três Lagoas, porque na semana que vem, na verdade é a partir de sábado e durante a semana inteira tem previsão de chuva por aqui, viu? Israel é com você.